Boa tarde Lê! Boa tarde Lê, boa tarde galera, tudo na paz? Moçada, que Deus abençoe cada um de vocês, vamos para mais um vídeo aqui mostrando a seca do rio Tarumã para vocês, lugar esse que a gente vem acampar aí, tem muitos vídeos no canal aí, que a gente andou acampando aqui, posando aqui no Seu Caetano e agora viemos mostrar a nova realidade do rio e vamos mostrar para vocês, tem muita coisa para nós mostrar para vocês aí nesse vídeo aí, sobre a Amazônia, as histórias aí que estava enterrada debaixo das águas aí e a gente não sabia, beleza moçada, vamos para mais um vídeo e quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like e tem muita história bonita para nós contar do Amazonas, bonitas e outras tristes, e para quem não me conhece, meu nome é Leonir, eu sou Lenir do canal Aventuras de Leilão Aventuras de Leilão E aí moçada, aqui nós andava de barco aqui para todo lado aqui, e agora Está assim Desse jeito Aí, aí moçada, para vocês verem a situação que está o rio Tarumã, sul, lugares que... Os botos, estava cheio de botos aqui esses tempos, arrebentou uma aliadeira da gente lá, lá embaixo daquelas árvores, lá em cima, e agora está nessa situação o leito do rio aqui Olha para vocês verem, só o barrancão aqui Tudo seco né? Muito seco, isso aqui é tudo debaixo da água Olha Não vai dar essa ilha aqui embaixo da rio É É É É Aqui os peixes não tem ponto de correr né, quando tiver uma poça d'água mais funda os peixes estão, porque muitos morrem né, muito calor Pouca água, aí na água baixa né, os peixes não resistem né Olha, aqui é um lugar que os barcos costumavam subir aí, mas aqui é só canoazinha agora, rabetinha para poder andar aqui nessas águas Tá muito rasos né, muito baixinho, vamos ver aqui é onde que a gente pode estar mostrando para vocês aqui a situação dessa seca Olha aqui Olha aqui mano Fio desse aqui a gente vai atravessar, dá para atravessar ó Ó Uma água para canela, pela canela Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó todo desse tipo, só areia, só areia, se a pessoa quiser andar de barco aqui ela tem que empurrar o barco em alguns lugares que se conhece aqui para poder atravessar, aqui a gente atravessa para o outro lado ali e a água não vai na cintura. É moçada, dá uma tristeza danada né gente, de ver a situação dessa. Começou as chuvas aqui em Manaus, agora nós estamos passando do meio do mês de outubro, já está passando do meio do mês de outubro e aí as chuvas aqui em Manaus já iniciaram em alguns lugares, não está chovendo pareio, mas está chovendo parcialmente aí em alguns lugares e essa chuva parcialmente que chove em alguns lugares aí, essa chuva já está dando aquela filial da graça assim, a fumaça sumiu, abaixou a fumaça, apagou os fogos e a gente fica na expectativa das águas que estão aumentando, mas até o momento ainda o rio Amazonas não deixou de baixar, ele ainda está baixando pouco, mas ainda está baixando, entendeu? Então, segundo algumas pessoas aí do tempo aí, já começou a vir lá de cima do Peru, um aumento das águas lá de cima, então acredito que dentro de poucos dias aí vai estar começando a subir novamente as águas aqui do Amazonas, mas esse ano, essa estiagem, grande estiagem aí, foi uma das maiores estiagens dos últimos anos, e eu não digo os últimos anos assim 10, 12 anos não, 15 anos não, os últimos 60, 70, 80 anos, tá? Uma grande estiagem mesmo, e aí acabou, acabou com muita espécie de peixe, né? Dá dó de você ver os botos, os peixes morrendo, essas coisas assim, e eu estou aqui no meio do riozão, no meio, no meio. Do rio, né? Tarumã Sul, olha lá onde vocês conseguem ver o Léo, onde ele está, ali na época não dá para a gente caminhar, como ele está caminhando, ele está caminhando no leito do rio, a bancada de areia mais para cá, e tudo isso aqui, essa beirada aqui, esse barranco que vocês estão vendo aqui, essa ilha que vocês estão vendo aqui logo acima, ela fica toda embaixo d'água. Se vocês conseguirem, eu vou tentar mostrar para vocês a altura que a água fica na época que o rio, os rios se enchem aqui, né? Tem naqueles na madeira, deixa eu achar uma árvore aqui que eu possa mostrar melhor para vocês. Continue aí conosco, eu vou estar procurando aqui uma árvore onde para mostrar mais ou menos, para vocês terem uma ideia, a altura que fica o nosso rio na época das águas, né? Na época da cheia, e agora o que aconteceu com nossos rios nesse período aqui de seca, né? De final de abril para cá, os nossos rios só foram abaixando, abaixando, e é considerado uma das maiores secas desde 2010, né? Olha lá, pessoal, no topo daquela árvore, aquela imagem mais escura, imagem preta, olha, é até onde a água vai. Dali para cima não está mais claro, aí já está em cima das águas, né? Mas essas árvores ficam todas embaixo da água, só fica copa fora da água. E hoje, infelizmente, triste, né? Ela se encontra dessa maneira, olha, totalmente seca, as bacias de areia, né? Olha, e onde é que vai indo o Léo? Caminhando, olha, tranquilamente no meio do rio, onde na época, né? Era impossível, quando nós estivemos aqui há uns meses atrás, era impossível caminhar aqui, somente com barco, né? E hoje a gente consegue caminhar sobre as águas com muita tranquilidade. É triste, né? Mas é a natureza, nós seres humanos também contribuímos para essa natureza estar nos cobrando, né? Cobrando um preço, assim, muito doído, que tem algumas comunidades, algumas cidades isoladas, porque eles dependem totalmente do transporte fluvial, para chegar alimento, para sobrevivência de pesca, né? E aí se encontra tudo seco. Mas vamos fazer o quê, né? É a nossa realidade, temos que aceitar, temos que tentar sobreviver de alguma maneira, né? E vamos que vamos, mas continuem aí conosco. Nós vamos mostrando mais novidade para vocês. Nós queremos mostrar aqui, nesse local, tem um cemitério, que nessa época ele está fora da água, mas na época que se enche, ele fica encoberto, e nós vamos até lá para mostrar para vocês. Aqui, esse cemitério era onde eram sepultados as pessoas, aqui da comunidade, né? Da beira do rio, que iam falecendo e eles iam fazendo ali mesmo, enterrando ali mesmo, né? Hoje não é mais possível fazer isso, mas na época que isso aqui começou, fazia-se tudo por aqui. Mas continue aí conosco, que nós vamos mostrando para vocês. Nos siga, nos acompanhe. Para mostrar aqui, é uma das partes mais fundas do rio aqui. Nós estamos em cima do barranco, e aí é uma das partes mais fundas aí do rio. A gente já viu o peixe pular aí, então aí ainda deve ter os seus 5, 6 metros de água aí ainda. Mas, está desse jeito. Olha o peixe pulando, agora eu vi. Aqui é um lugar ainda que dá para pescar. A água está corrente, né? E aí, conforme a Lê falou aí, tu falou sobre o cemitério, foi? Falei, comentei com eles, para eles continuarem conosco. Nós íamos mostrar um cemitério no qual, quando é na época das águas, né? Da cheia dos rios, ele fica embaixo da água. Nesse período ele está fora, né? Mas ele é o tempo todo praticamente dentro da água. Eles usavam ele na época para enterrar seus antiferidos, né? Isso, é moçada. Aqui era uma comunidade na época, há anos atrás. E aí, como não era... Aqui não era nada desmatado, aqui era um lugar bem preservado. Então, o rio tinha o seu curso, né? Que deveria ser aqui. O curso desse rio, onde ele está correndo. Hoje está tudo assoreado aí, ó. Então, aqui deveria ser muito fundo, né? Bem fundo. E seria um barranco alto. Que impossível, de repente, na época, Que eu não sei há quantos anos, não tenho esse conhecimento dos anos que se passaram aí, Dessa época, A comunidade enterrava os seus entes queridos aqui na beira do rio. Mas era no barranco, bem alto, né? Num lugar alto. E hoje eu vou mostrar para vocês que apareceu, Mas aqui fica todo debaixo d'água. Aqui, a maioria do tempo, O cemitério, as cruzes, fica tudo debaixo d'água. Entendeu? Aí, Está... Tira foto. Aí está... As cruzes, ó. Um cemitério. Né? De ribeirinhos. De pessoas que, até hoje, ainda vem aí, Quando aparecem as cruzes, Vem acender vela e... E fazer suas rezas, suas orações, Aí, pelo seu ente querido. Aí está. Cemitério esse, Que... Fica debaixo d'água. Aqui, ó. Não sei se dá para ver. 1998. 1998. Aí vamos ver se a gente consegue ver Mais alguma data. Aí. 89. 89? 26 de 4 de 1989. De 89 aqui, vamos ver aqui. Olha aqui. Aqui, ó. Ai, pisei no... Pisei nos espinhos aqui. Tira para mim, né? Tira para mim, hein? Ai, pisei no... Pisei, eu não estou com o Z, né? Só embaixo, só embaixo mesmo. Eu estou pensando na catatuma aqui, Que me... Pronto. Que me perdoa... Olha o ente aqui. 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 É... É, não tem assim... Muitos anos, muitos anos, muitos anos não. Mas olha, para vocês verem. A situação. E aqui é tudo alagado. O rio... O rio vem dali, ó. Não sei se vocês estão vendo ali assim. Vem dali. Aqui alaga tudo. O rio entra para dentro aqui. Alaga tudo aqui. Corta aqui. Tem uma... Tem uma... Aqui atrás tem uma... Uma lagoa. Ele emenda tudo. Isso aqui fica tudo debaixo d'água. Aqui, ó. De pedra. Ferragem. Toda desbotada. Já aqui toda desmontada. Toda quebrada. Né? É a história das... História da Amazônia, né? História triste, assim, de... De pessoas que já se foram, né? Aqui mais uma data aqui de 96, ó. 96, 97. Ah, parece que é uma criança. 96, 97, ó. Tá aqui, ó. A data de 96. Logo ali na frente é a data de 97. Nascimento e... Um ano de idade. Certamente foi malária. Né? Dengue. Alguma coisa assim. E aqui dentro do mato. Dentro do mato aqui, ó. Tem mais catatumba ali. Mais cruzes lá dentro. Aqui. Mais cruzes quebradas. Então... Um cemitério bem antigo. Né? E... Ele só aparece... Quando as águas... Abaixam. Aqui, ó. Mais uma. Deixa eu ver se eu enxergo alguma data aqui. Se eu consigo ver alguma data. Vamos. Um caixote de caixão de pedra já. Não dá pra saber. Tá muito desbotado. Não dá pra ver. A data aí que tá muito desbotado. Mas tá marcado. Tá marcado nele aí. Mas não dá pra entender direito, não. Pois é, irmãos. Essa é... É o lado oculto. O lado oculto de Manaus. Né? O lado oculto do Amazonas. E aqui o rio vem aí. Aí ele invade isso aqui tudo. Né? E vem pra cá. E aí, Lê? E aí, Lê? Aqui é a marca da água. Aí, ó. A marca da água. Pra vocês verem, ó. A mulher tá... Aí, ó. A água vem até ali nessa altura que a Lê tá mostrando. E nessa altura aí... Vai até lá em cima. Aí ela vai, né? Ela vai tomando conta. Ela vai tomando conta disso aqui todinho. Então... Esse é o percurso da água aqui no Amazonas, esse rio aqui no Amazonas. Essa cruz aqui, ela fica toda debaixo d'água também. Fica até... Até aqui onde tá destruída aqui, ó. Até onde tá destruída aqui, assim ela fica... Ela fica debaixo d'água. Aí daqui fica só com essa cabeça de fora. E nessa... E nessa onda... Aí... Cobre tudo, né? Cobre tudo o cemitério. É, moçada. É assim mesmo. E esse balanço aí foi feito... No tempo que tinha água, né? É. O pessoal entrava na água ali, assim. E aí no balanço... Faz se pendurar aí no pneu. E agora... Tá desse jeito aí, ó. Bora descer aqui, Lê? Atravessar aqui pro outro lado? Vamos. E lá ver o nosso... Nosso antigo acampamento. Onde a gente acampou aí. Pô, vamos às noites. Aí... Uns vídeos... Comer seus peixes? Uns vídeos atrás aí... Vocês veem aí... Os botos comeram... Rasgaram uma malhadeira que eu coloquei pra pegar isca. Comeram os peixes. Eu pulei atrás deles pra pegar eles. Eles correram de mim. É uma bagunça entre eu e esses botos aqui. É uma grande história, bonita. E aqui tem um de nós agora. Olha aqui. Aqui tem uma nascente de água aqui em cima. A nascente na onde o seu... O seu Caetano tem um... Tem um poço ali pra cima nessa nascente. Ele tem um poço ali. Onde tem uma bomba e joga água pra ele lá na casa. Água. Afundei, Lê aí. Eu afundei. Será que eu tô mais pesado que tu? E agora? Agora subir aqui? Como você viu? Olha aqui. Terra. A terra preta aqui, ó. A terra preta, lisa. Bora. Aqui, aqui. Vem, vem. Segura. Segura. Na minha mão. Na mão de Deus. Se vai. Aqui nós navegamos de barco. Na mão de Deus. É. É que nós navegamos de barco. Aqui eu joguei muitas linhadas aqui. E agora que eu tô vendo por que que eu não peguei peixe. Né? Aí fala assim, ah, o cara é pé de óleo, não pega. Mas como é que pega? Tá tudo seco. Aqui não tem peixe mesmo, né? Eu jogava ali daquelas árvores ali. Daquelas árvores ali, eu jogava pra baixo aqui, ó. As linhadas. E não pegava nada. Mas agora que eu fui ver que não tem peixe também pegar, né? É aí o nosso acampamento. Quando nós encostava o carro de baixo aí. É ele. Estou bastante. É, na outra vez, você esteve por aqui, né? Amarrando a linhada. Onde os botos cortaram toda a sua malhadeira, né? E você foi atrás deles dentro da água, né? E eu preocupada contigo. E aqui foi aonde que eu amarrei a malhadeira. Na que eu dizia. Eu amarrei bem aqui, ó. Desses gais aqui, eu amarrei a malhadeira. E aí os botos estavam arrebentando ela aqui. E aí eu pulei na água aqui, ó. Pulei na água aqui. Pra vir tocar os botos. Né? Isso, foi bem assim. Pra vir tocar os botos aqui. Aí eu fui nadando pra lá onde os botos estavam. É assim mesmo. E hoje a gente encontra, né? Se depara com essa situação, né, Léo? É muito triste, né, ver. Só Tudo isso Tá acontecendo Areia, terra E cada dia abaixando mais. É Mas já começou as chuvas, né? A gente tem esperança que logo começa a subir as águas, né, Léo? Logo melhora as coisas, né? Se Deus quiser. Bora lá Vê aqui Olha aí onde é que o pessoal tá tomando banho. Olha pra você ver. Só tem Tudo assoreado, ó. Tudo areião aí, tudo assoreado. Só tem uma beirinha aqui, assim. Só tem essa beirinha. Opa, cadê? Cadê? Aqui, ó. Passa a beirinha aí. E é um pouco mais... Um pouco mais fundo, mas não quer dizer que seja fundo, não. É o leitinho aonde que as rabetas ainda passam, né? Algum barquinho ainda passa por ali. Tá aí, ó. Pessoal Tomando banho lá. Cadê? Muito claro, meu celular. Ali, ó. Pessoal tomando banho. Câmara. O lugar que nós pescavamos ali. O lugar que nós pescavamos ali. Quando tava seco, seco, seco. Mas a gente ainda pescava em cima daquele... Perto daquele toco lá, assim. Mas não seco do jeito que está aí. Que hoje não dá nem pra pescar ali. Hoje tá bem mais... Mais seco do que costuma ser, né? É, moçadeira com essas imagens, né, Lê? Chega mais pertinho aqui. Aí, garota. É com essas imagens, né, Lê? Que a gente se despede. Dessa aventura, desse lugar que a gente veio conhecer aqui. Mostrar pra vocês, né? Mostrar o antes, né? Como a gente vai mostrar pra vocês. Como isso aqui era e como está hoje, né? Aí, vamos mostrar mais coisa pra vocês nos demais vídeos aí. A gente tem vontade de conhecer o Encontro das Águas, né, Lê? Isso. O Encontro das Águas e tem algo misterioso lá pra mostrar pra vocês. E nós vamos fazer questão de estar indo e estar mostrando pra vocês. Se você não é inscrito no nosso canal... Se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos. Pra você não perder nenhum vídeo nosso, moçada. Se inscreve lá, nos ajude. Nós estamos precisando de inscritos, nós estamos precisando de pessoas pra assistir. Nós estamos precisando de like, precisamos de comentário. Comente lá nos nossos vídeos, beleza? Se você está gostando. O que você mais gosta, se é das tragédias. Que ninguém gosta de tragédia, mas a gente tem que mostrar. Né? Estamos aqui vivendo isso. Ou se vocês gostam de pescaria, acampamento, cachoeira. A gente vai... Tem umas ideias aí, né, Lê? Isso. E a gente vai... Projetos para frente. Para frente. E vocês são nossa inspiração. E são as pessoas que a gente quer... Que acompanham a gente no nosso projeto. Beleza? Então, até a próxima, moçada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe sua família. Abençoe sua vida. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.